Precisa de consultoria em estatística? A Status Junior, empresa júnior do Instituto de Matemática e Estatística da UFG, oferece para você. A empresa presta suporte acadêmico, delineamento de experimentos e estatística descritiva. Além disso, elabora planos de amostragem, distribuição de frequência, tabelas de dupla entrada, base de dados e consistência de arquivos. A Status Junior fica localizada no prédio do Instituto de Matemática e Estatística no Campo Samambaia da UFG. Para saber mais, entre em contato pelo e-mail statusjrufg.com ou siga o Instagram, arroba statusjrufg. E aí